Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Em Dupla com Consulta, seu canal de política internacional e cultura pop. Meu nome é Lucas Leite e hoje vamos falar sobre as zonas de livre comércio continental, lá da África. Sim, uma nova zona de livre comércio que está surgindo aí no mundo e que pouca gente tem falado sobre. E eu acho que é bom a gente começar a prestar atenção nisso aí. Já que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas asdafeias do canal que estão aparecendo aqui embaixo. Bom, a questão da integração regional africana já é de longa data, né? A gente tem hoje em dia uma organização super importante que é a União Africana e ela propôs uma série de modificações na estrutura econômica, política, de segurança lá do continente para melhorar o desenvolvimento dos países, a questão econômica, a questão dos conflitos, para ajudar numa maior institucionalização das regras. E uma dessas questões que é muito incentivada pela União Africana é a integração econômica e financeira. Por isso, desde 2015, os países africanos começaram a se reunir para a proposição de um grande tratado de livre comércio. Em 2018, esse tratado sai do papel, é o Tratado Continental Africano de Livre Comércio, que é adotado pelos países e aberto para assinatura a partir do dia 21 de março de 2018, logo no ano passado. Ou seja, as coisas estão dando bem rápidas, né? Inicialmente, ele teve assinatura de 52 ou 55 países do continente. Só a Eritreia, a Nigéria e o Benin ficaram de fora, inicialmente. E para que ele entrasse em vigor, de fato, seriam necessárias 22 assinaturas. E a partir de maio desse ano, agora de 2019, a gente teve esse número ultrapassado de 22 países que assinaram e ratificaram o Tratado da Criação dessa Zona de Livre Comércio. Então, a gente tem hoje 27 países que, portanto, já ultrapassam o mínimo necessário. E é por isso que, a partir de julho desse ano, os países se encontraram novamente e, de fato, começaram a operacionalizar essa nova instituição. Hoje, 54 países dos 55 já assinaram. Só a Eritreia está de fora por umas questões ligadas ao seu conflito com a Etiópia, que já estão no processo de negociação de paz. Então, é muito provável que a Eritreia também assine em breve. A Nigéria e o Benin, nessa reunião de julho, também se comprometeram, assinaram um tratado. Falta ratificação agora, então, um pouco mais da metade desses países. E, por causa da ratificação do Tratado, vai ser proposta, então, agora a criação da Zona de Livre Comércio Continental Africana, a ZLEC. Não sei como é que vai ser chamada essa instituição a partir de agora. Ela está prevista para entrar em vigor a partir de 2020. E ficou decidida, nessa reunião em Niemey, capital do Níger, que o Tratado, essa Zona de Livre Comércio, vai entrar em vigor a partir de 2020, já no ano que vem. A criação dessa Zona de Livre Comércio coincide com algumas propostas que estão colocadas na agenda 2063 da União Africana. Já para a década que vem, na verdade, bem para o começo da década já, existe um planejamento para a criação de um mercado comum, que é o que estão querendo fazer agora, de uma moeda comum, que seria um passo muito importante, e também da adoção de um passaporte único africano, para tentar fortalecer um pouco essa relação política dos países entre si e também com países não africanos. A criação de uma Zona de Livre Comércio pressupõe alguns fatores, por exemplo, a abolição de uma série de tarifas, a diminuição das questões alfandegárias, aduaneiras, das barreiras não tarifárias, da diminuição da burocracia para o comércio entre os países. Isso é comum já de praxe. Então, é algo que fortalece realmente o comércio intra-bloco. Isso é importante no caso africano, porque, ao contrário de todas as outras regiões do mundo, na África, o comércio intra-país é muito pequeno. Ele corresponde a mais ou menos 16% apenas do comércio que é feito entre os países africanos. Ou seja, entre eles mesmos, há muitas poucas trocas. Tanto é que um dos objetivos com a criação dessa Zona de Livre Comércio é que eles consigam atingir uma meta de 60% de comércio intra-bloco até 2022. É algo muito, muito ambicioso. Imagina só, você sair de 16% para 60% do comércio que é feito no continente inteiro entre os próprios países, é bastante ambicioso, principalmente quando a gente tem mercados importantes relacionando, tendo um foco forte ali na África, como é o caso do mercado chinês. A China hoje é um parceiro extremamente importante com os países africanos. Países europeus ainda têm uma presença muito forte lá. Estados Unidos, obviamente, também. A Índia hoje já tem olhos para o continente africano. Então, o continente africano hoje tem atraído muita atenção desses países das grandes potências, principalmente. Romper, então, com esse laço, com essa necessidade, com essa dependência em muitos casos, não é tarefa fácil. Pode ser que a Zona de Livre Comércio melhore isso? Pode. Dependendo dos arranjos que forem feitos em relação a produtos domésticos e do bloco em relação a produtos estrangeiros, pode ser que a gente tenha, sim, uma melhoria das trocas comerciais entre esses países. Inclusive, uma outra coisa boa e importante que deve ser apontada é a possibilidade de uma maior inserção de vários desses países nas cadeias produtivas globais. Muitos deles ou são totalmente dependentes de alguns parceiros estrangeiros, ou sofrem muito por causa das questões de infraestrutura, ou sofrem muito por questões de tecnologia. Pode ser que uma readequação interna dentro do bloco facilite esse processo de transição, né? Aumentem os investimentos em infraestrutura, os países comecem a buscar, na verdade, meios físicos e até digitais para tentar fortalecer essas parcerias, é algo a se pensar. Esse, gente, se realmente sair do papel, se for ratificado pela maioria dos países e essa operacionalização funcionar, vai se tornar o maior bloco de livre comércio do mundo desde que foi criado a OMC. Ele vai representar um mercado de 1,2 bilhão de pessoas e um PIB que, nesse momento, seria de 2,5 trilhões de dólares. É bastante coisa. Alguns desafios já estão propostos. Por exemplo, até janeiro de 2020, já existem algumas metas a serem atingidas. Por exemplo, a harmonização de uma série de regras de comércio e de serviços nos setores de transportes, comunicação, turismo e área financeira. O objetivo final é a diminuição de até 90% das barreiras para trocas comerciais, serviços, bens e mercadorias, o que a gente já tem de forma muito similar no caso da União Europeia, por exemplo. Para isso, nessa última reunião, eles estabeleceram 5 instrumentos principais para começar o processo de operacionalização dessas zonas de livre comércio. Vamos lá! O primeiro é a definição das regras de origem dos produtos. São muitas daquelas coisas que são vendidas em regiões muito específicas. Então, você tem um produto que é daquela região e só pode ser vendido com aquele nome naquela região. É preciso harmonizar, portanto, qual vai ser o nome adotado, quem tem direito, portanto, a origem, o nome de origem daquele produto, para que não tenha competição com nomes ou com origens que, na verdade, não seriam as originais. É uma longa discussão e isso na Europa é muito importante. Por exemplo, a OMC incentiva muito essa discussão. O segundo é a criação de um fórum de negócios online. O terceiro é o monitoramento e eliminação de barreiras não tarifárias, muito ligado às questões fitossanitárias, por exemplo, né? De harmonização, portanto, de legislações ambientais, de questões de saúde, de vigilância sanitária. O quarto é a criação de um sistema de pagamentos digitais. E o quinto é a criação do Observatório de Comércio Africano. Porém, existem alguns desafios que já estão colocados, que têm a ver com a própria essência da realidade do continente africano. Um deles eu já citei, por exemplo, que é a questão da infraestrutura. As disparidades regionais são muito grandes. A infraestrutura de Gana, da África do Sul, do Quênia, da Namíbia, pro Egito, são completamente diferentes entre si. A gente tem que harmonizar isso tudo num continente que é muito grande. Tanto que o continente africano, pela União Africana, é dividido em várias regiões, macro-regiões, pra que haja uma governança local mais facilitada. E há uma questão de concorrência interna entre os países muito forte, porque há pouca complementaridade entre as economias. Na verdade, o que existe uma especialização em produtos primários, que, em geral, esses países fazem ou iguais ou muito parecidos, e, portanto, eles não conseguem complementar o processo de compra e venda? Seria, portanto, necessário um incentivo maior à indústria de transformação, atrair investimentos específicos na área de serviços, de outros tipos de indústria, pra que possam surgir indústrias nascentes, locais, elas possam, portanto, crescer e haja uma troca maior de serviços em outros setores, não apenas nesses de produtos primários. E é bom lembrar a questão do Brasil, né? O Brasil, na década de 2000, foi um país que se aproximou muito do continente africano. A gente abriu muitas embaixadas, criou uma série de fóruns e cúpulas pra discussão, aumento da presença do empresariado, mas, nos últimos anos, desde 2015, mais ou menos pra cá, a presença brasileira deu meio diminuída. Nosso protagonismo em relação à presença do continente africano diminuiu bastante. Isso tem a ver com uma questão de política externa, tem a ver com outros interesses, tem a ver com o que aconteceu internamente no nosso país e tem a ver também com os casos de corrupção, né? Alguns países africanos sofreram muito com algumas questões relacionadas à Lava Jato. Então, o Brasil tem esse desafio à frente agora, e aí? Eles vão criar a maior zona de livre comércio do mundo e a gente vai ficar de fora? A gente não vai ter nenhum contato? Será que a gente não tem nada pra oferecer? Será que a gente não pode ajudar nesse processo? Nossas empresas não podem ajudar, portanto, em oferecer algum desses serviços? Fica aí, então, pra gente pensar. Bom, vamos acompanhando. Vamos ver o que vai rolar por aí. Ainda não dá pra saber. Mas é muito interessante que haja essa negociação. Muitos países já ratificaram, né? É um processo que tá sendo muito rápido. E acho que vale muito a pena a gente começar a perceber esses grandes movimentos de livre comércio em um contexto de disputa comercial entre países como China e Estados Unidos, um momento em que a União Europeia começa a se movimentar pra buscar novos parceiros. Inclusive, a União Europeia já se manifestou falando que tem todo o interesse do mundo em fazer acordos com essas zonas de livre comércio. Ou seja, tem muito do mundo pra além das grandes potências tradicionais. E a gente tem que começar a olhar pra isso aí. Ainda não? Então, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais e a gente se vê em breve. Tchau pra vocês! E aí